Vou entrar aqui a direita Mas eu não vou abastecer aqui nesse posto, vou mais pra frente Vou abastecer por aqui Mas vou em outro Tô fazendo um levantamento galera, pra ver qual que é o melhor combustível pra MT-03 Vou analisar qual que é o mais econômico Tô fazendo um levantamento galera, pra ver qual que é o mais econômico Essa parte aqui tá ficando cada vez mais tensa Seria interessante se o prefeito Edinho levantasse um projeto aí pra analisar uma forma de poder fazer um Um jeito de melhorar o fluxo de trânsito aqui E muita gente leva multa ali ó, porque entra atrasado E passa pela faixa onde não é permitido Acontece Mas acho que o Edinho podia tipo, sei lá A cidade tem um monte de engenheiro, faz um levantamento aí e tal, estuda a melhor A melhor maneira possível de aliviar o fluxo aqui Eles tiveram uma ideia boa lá na Andaló, ajudou bastante Quando você sai da rodovia Washington Luiz pra entrar na Andaló Ali vivia uma muvuca que só por Deus, agora os cara deu um jeito Aliviaram o trânsito lá Eles podiam fazer algo parecido ali na saída da Washington Luiz pra entrar na BR Aqui e ali tá tenso Vocês viram né Eu vou de boinha, sossegado Não sei qual gasolina tá mais em conta Tô dando uma economizada Minha grana tá curta Tá fácil pra ninguém não Meu pai costuma abastecer nesse posto aqui Ele fala que geralmente é mais em conta Tô meio por fora Esse dia andei colocando o pódio A pódio, vou falar pra você Das gasolina que eu já coloquei é a melhor Só que aí o pódio é gasolina de alta, octanagem Então eu não posso comparar com uma gasolina comum ou aditivada É uma outra categoria de combustível Acho que eu vou abastecer aqui, vamos ver quanto que tá 3,53 Acho que tá caro Seria bom se fosse de graça Vai fazer se faz parte Vamos mandar uma DT Clean aqui Só achar a bomba que pode Ali, tá novo Esperar né galera Vou ficando por aqui Já já vou abastecer E na hora de abastecer Vocês estão ligados né O que a gente coloca no tanque Aqui o que nós manda O aditivinho do mal galera É esse aqui O DX Injector Eu vou colocar aqui Pra poder Poder abastecer Sempre uso isso aqui cara Ajuda bem Eu gosto Eu senti diferença na moto e na economia E olha galera Se você tiver afim de comprar essa paradinha Por um preço bacana O link Não cara É só um enfeite Só um detalhe Só Na hora Diferente Falou rapaziada Rapaz ali achando que a moto era do bate É nóis Filho Filho Droga Legenda Adriana Zanotto